Fala rapaziada, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, depois de tanto tempo aí sem notícias desse carro, né? Vocês estão vendo? A gente vai começar os trabalhos, os retrabalhos, né? Foram inúmeros retrabalhos até a gente chegar nesse ponto aqui. Como eu até falei pro Diego aí, se eu contar tudo que aconteceu com esse motor, a gente fecha algumas empresas, né? Não é isso que a gente quer, então vamos aguentar a porrada aí e vamos pra cima, né? Mas o carro tá pronto, é um projeto especial que envolveu muita gente, cada um deu um pitaco e cada um faltou em algum canto ainda. E agora sobrou aqui pra gente resolver tudo isso. Bora pra cima, botar esse trem pra rodar, porque finalmente o miolo foi acertado. Onde todo o B.O. aconteceu, né? Não vamos entrar em detalhes, porque eu acho que a gente só tem que mostrar a alegria. As derrotas ficam nos bastidores e as derrotas foram superadas, né? Vou deixar algumas fotos aí, até de algumas situações que aconteceram aqui comigo. Pra vocês entenderem um pouco o porquê, que alguns projetos especiais não andaram tão bem, né? Quando a gente conseguiu vencer os erros, o operário aqui teve que tirar um tempo pra ele também. Até eu passei por um encamizamento, né? Segue as fotos aí e vamos começar a montar o restante desse carro aqui. E eu vou mostrar umas coisas pra vocês, de uns detalhes que fazem toda a diferença do sucesso pra derrota nesse motor aqui. Temos todas as peças aqui, em cima das bancadas da E-Master. Tá deixando um vídeo aqui bem legal pra gente ir acompanhando. E aqui nós temos já o motor parcial remontado, né? E eu quero mostrar algumas coisas pra vocês. O que foi o B.O. desse motor aqui, um dos grandes B.O.s, ó. Bom, pessoal, agora sim, ó. Agora tá tudo montado, eu quero explicar algumas coisas aqui, ó. Alguns detalhes que esse motor tem que ficar muito bem feito, tá? Aqui na biela, você vai ver que ela tem uma diferença, ó. Dessa parte pra essa parte. Que tem uma parte maior, a parte menor, a parte menor dessa aqui e a parte maior ali. Se eu montar invertido, eu vou ter uma descentralização da minha biela em relação ao pino. Que é o que nós temos lá embaixo ali, ó. Nós temos ali o pino, tá? Não sei se pega. Ó lá, vou tentar puxar aqui. Vou botar um flash aí, peraí. Então, o nosso pino do pistão ali, em relação à biela, em relação ao pistão, ficou bem centralizado. Essa centralização pra nós é muito importante pra que a gente não tenha nenhum arrasto errado dentro do pistão com a camisa, tá? E isso tudo, eu preciso de um encamisamento bem feito, uma biela bem reta e um dimensionamento lateral das bielas perfeitos também, tá? Então, tudo isso é um desafio gigante pra gente conseguir montar esse motor de uma maneira que ele venha a ter uma vida útil boa, tá? Então, em resumo, o BO, todo que a gente teve, está nesse conjunto aqui. BO tá resolvido, tá tudo certo, todas as medidas estão ok, pistões estão montados, gaps estão acertados. Folga de pistão tá dentro da tolerância que o fabricante pediu. Centralização de biela em relação a pino, em relação a pistão, em relação ao verbraking tá ok. Montagem ok, tudo bacana. Parte de cima, pistões estão apontados, o conjunto direito tá no lado direito e o conjunto esquerdo tá no lado esquerdo. Tudo pesado, tudo dimensionado, tudo como tem que ser. Pronto. Motor está parcialmente fechado e pronto pra trabalhar, tá? Agora, olha só, com o peso dos anéis, fica até pesado de gerar esse motor, porque é assim mesmo, não tem o que fazer. Vai ter um arrasto aí de metais e isso faz com que a gente tenha aí uma certa dificuldade, tá? Vocês vão ver, os prisioneiros de mancal, nós optamos por colocar forjados. Prisioneiros com alta durabilidade, alta resistência e isso faz com que nós tenhamos aí uma vida útil desse motor bem longa, tá bom? Agora é, nós vamos para a parte do que? Nós vamos instalar as bombas de óleo, as linhas de óleo, cárter, viramos esse motor entre os cabeçotes. Sincronização, monta tudo e esquece. Vamos lá. Espero que a gente consiga aí, né, colocar esse carro pra rodar aí até o final de agosto. Galera, olha só. Agora sim, eu já montei as bombas de óleo aqui, tá? E o que que acontece agora? Como a gente usou parafusos forjados aqui na parte de baixo, né, e o uso desse parafusos forjado causa algumas coisas, ó. A gente vai ter que fazer um corte aqui, abrir um espaço, um corte aqui, né, essas são latas de apoio e abrir um pouco mais aqui pra encaixar essa trompa de expiração. E essa aqui depois, ó, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que desmontar tudo de novo e levar a bomba de óleo já com isso aqui no local, tá? Já tem que levar com ele instalado aqui, porque ele não vai funcionar, ó, não vai encaixar de outro jeito ali, ó. Se levar com ele no local já pronto, não vai ter Bial nenhum. Então eu tenho que levar pronto já com ela torcida nessa posição, encaixou ela, depois só devolve quando encaixa a outra. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou passar o serrote aqui, né, vou cortar aqui um pedacinho dessas latas só de apoio, e aí tudo vai encaixar direitinho. O suporte já tá aqui embaixo, que segura todos os trompas, e vai dar boa, vai dar boa, vai dar boa. Aqui na frente é tudo montado, ó, os tensores, tudo, não sei, as bombas de óleo. Essa bomba grande aqui, ela foi substituída, que ela não tinha mais condições de trabalhar, já tá ali, ó, o código do desmanche. Mas é isso, vida que segue. Bora montar isso aí. Vamos lá, galera do YouTube, vamos ver. O que que eu fiz aqui, ó, eu consegui alarguei aqui, cortei aqui, cortei aqui, ó, né. Agora vamos ver lá se vai encaixar direito, ó. Vamos ver aqui, ó, 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 aqui, ó. Travou aqui do outro lado agora, aqui, ó. Quase deu certo, ó, tem que tirar, aqui tem um espaço, aqui deu certo, deu bacana. É, agora é mínima coisa mesmo. Deixa eu pegar a câmera aqui, deixa eu mostrar aqui pra galera. Até já vou pegar um lápis e vou marcar o negócio. Deixa eu vir aqui, ó, na mesa do meu xerente aqui, pegar um lápis. Ó só, ó, deu certo, deu certo, bacana, bateu aqui, ó. Agora o que que eu tenho que fazer aqui, ó? Ó só, vou ter que, vou ter que tirar um tantinho aqui. Ai, mano, que você vai cortar o carro do Faustino, vou. Ele mesmo corta os carros dele. Vou torar o facão aqui, ó. Pronto. E a mínima coisa que eu tenho que tirar ali, ó. Aí vai dar certinho a furação ali que eu preciso, ó. Olha, ali já não pega mais em nada, ali não pega mais em nada, aqui já não pega mais em nada. Beleza, acertei esse, aí eu vou acertar esse aqui. Aí nós vamos montar o kart, né, o kart. Ah, tem que explicar que tem ironia nessa frase, né? É carteira. Senão daqui a pouco tem algum chato aí encheu no saco. Ai, tu falou errado. Bom, vamos ver agora de novo, ó. Eu peguei e fiz aqui, ó, fiz um picote aqui, ó, na meia lua. Aí deixei bem arredondidinha tudo pra não ter problema de limalha. E agora eu venho aqui, eu vou encaixar de novo aqui. Ah, tem que encaixar toda vez, tá? E agora, ó, deu certo. Certinho, ó. Não pega mais nada. Não tem mais lugar nenhum que incomoda. Certinho, certinho, certinho. É isso que eu queria. Agora eu tenho que ver se aqui vai dar certo depois. Pelo espaço. Vai, vai, vai dar certo também. Não vai incomodar, não. Porque tem um nectário, né? Esses parafusos aqui forjados, ó. Eles incomodam, né? Incomodam porque é o tamanho desses parafusos aqui. Então, aqui agora, o seguinte, meus amigos. Agora eu tenho que entrar com a bomba já montada. Uhum. É. É isso. Eu pensei até em cortar um pouco do cabeça do pistão, do parafuso aqui, na verdade. Para amenizar um pouco ali. Porque o outro parafuso também, a base dele é bem pequena. Mas como isso aqui é prisioneiro com parafuso, eu resolvi, não, não vou fazer assim não. Vou fazer diferente. Bom, agora aqui deu certo. Deu tudo bacana. Joga pra cá, joga pra lá. Tudo passou milimetricamente, quase calculado. Ai, ai. Que delícia isso. Eu tô vendo outra coisa que vai incomodar. O parafuso vai incomodar mesmo. Ele vai pegar ali em cima. E esse aqui talvez pegue ali. É. Bem complicado. Mas é a vida do preparador, é isso, né? Vamos lá. Deixa eu desenvolver um método pra corrigir tudo isso. Todos esses defeitinhos, pra gente conseguir montar esse cara aqui. Rapaziada, rapaziada. O negócio vai ficar meio sinistro. Aquele parafuso, como é que eu vou dizer pra vocês assim, forjado não vai dar muito certo, não. Eu vou ter que comprar, eu acho que os originais, tá? A cabeça, aquele parafuso é gigante pra fora. Se eu cortar, por a rosca ser fina, pode ser que eu vou perder parte de estrutura. Cara, esse negócio de performance, forjado e coisa, é uma gambiarra aí, não adianta, né? É só quem vive isso aqui sabe. Não tem problema. A parte de medidas não vai mudar nada, porque eu consigo manter a mesma coisa. É o torque, tá tudo ali, tudo normal. Deixa eu pensar aqui. Acho que eu tenho que comprar. Vamos correr atrás. Bem esdoleta cada parafuso desse. Tem jeito, leva uma semaninha pra chegar. Vamos comprar, né? Vamos comprar. Vamos botar os originais, que esses forjados aqui, não deu. É brincadeira de tentar usar forjado de AP e coisa, foi lindo, foi bacana, mas não dá nada. Aí você vai pensar, pô, e aquilo que recortezinho que deu? Não tem Biel nenhum, cara. Só as latinhas de acabamento na volta. Tem nada de estresse. Fica até mais fácil trabalhar com os parafusos originais. Vou te mostrar aqui. Olha só. Aqui foi uma meia-luazinha assim, um encaixe ali e um pouquinho aqui. Não dá B.O. nenhum, tá? A questão toda começa aqui. Você tem um problema gigante e você vai levando o problema. Você encaixou ali, encaixou, encaixou, encaixou. Beleza. Aqui essa de baixo deu certo. Essa aqui pra encaixar, ela vai ter que baixar mais aqui. Quando ela baixar mais aqui, essa parte de cima vai pegar em cima do parafuso aqui de baixo. E essa parte de cima, olha, onde é que pega? Em cima do parafuso aqui. Aí já o problema não é espaço lateral, é altura. Então nós vamos tirar esses parafusos forjados e botar os originais aqui pra funcionar. É mole aqui, mas partiu encomendar parafuso. E é isso aí, rapaziada. Agora sim, ó. Chegou os parafusinhos. Já apertamos aqui tudo que tinha que ser apertado, né? São 30 N mais 130 graus aqui nesses parafusos, tá? E agora eu quero mostrar pra vocês, ó, aqui, ó. Tubo encaixado, tubo encaixado, tudo encaixado. E olha lá como é que fica rente o parafuso, ó. Agora eu vou botar os parafusinhos que faltam aqui. Vocês viram aqui, ó. Ó, não vai afetar em nada, nada e nada também. Tá bom? Mas é que é negócio, é errando que a gente aprende, né? A gente nunca montou isso aqui com prisioneiros forjados. Então a gente viu que nunca vai dar certo naquele formato. Tem que achar outro modelo de parafuso que quiser botar forjado aqui, tá bom? Então agora eu vou botar os parafusos daqui. Junta do cárter. Cárter. E essa parte tá montada. Ficamos por aqui com mais um episódio aí do motor da batidinha. Espero que vocês tenham gostado, entendido muitas coisas que aconteceram no meio do caminho. Mas estamos aí rumo à finalização desse projeto que é tão icônico. E assim como vocês, eu também tô ansioso pra ver isso, tá bom? Pode ser que eu me ausente mais uns dias porque eu vou fazer mais uma intervenção na perninha aqui. E depois a gente volta ao normal. Espero que sim, né? Se a doutora me permitir. Bom, vamos ver como é que vai se comportar. Vou dar uma descansada que as pernas estão ardendo pra um cacete. E eu quero pegar ainda mais umas informações. Eu vou iniciar um vídeo doido isso aqui, né? Eu tenho que fazer a parte de montar... A perda de cabeçote, montagem, comando e sincronização vai ser no próximo vídeo. Vou buscar o resto das informações de cabeça que a gente não lembra. Mas vocês estão vendo que o negócio tá andando. Tá bonito. E agora é a última vez que a gente fecha esse motor. Espero vocês nos próximos vídeos. E eu tenho um recado importante pra você. Se você é um entusiasta ou um mecânico que quiser evoluir no mundo de montagem de motores BMW ou na parte de diagnóstico, eu te convido aí, né? A fazer parte do nosso treinamento Expert BMW. Ele tá pra sair agora. Eu já tenho um link aqui, um link de espera pra você. Você pode clicar naquele link e ficar apto aí a entrar na nossa turma de alunos. Então ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, já se inscreve aí no canal, compartilha com aquele seu amigo que tava esperando esse carro, né? E queria alguma atualização. É isso aí, tamo junto. Até o próximo vídeo.